Continuando de onde paramos no vídeo anterior, Blondina estava preocupada porque a Monking está na fase de acasalamento. Nós não vimos o que aconteceu depois de eles se beijarem, mas essa preocupação dela nos faz pensar coisas. Pois bem, ela fica imaginando que com certeza, a Monking estava agindo daquela forma justamente por causa dos instintos de reprodução dele. Afinal, agora é a época de acasalamento. Raciocinando ela imagina que dessa forma, as feras devem ter outra ideia do que é um namoro. Blondina acha que eles não fazem ideia do que é um beijo, enquanto ela está lá viajando na maionese. Larte e Lucy só ficam boiando. Blondina de forma engraçada fica imaginando que a Monking é bastante obediente e responsável. Ela supõe que se sua vida ali realmente não der certo, então ela vai apenas desistir de ser uma princesa e viver com a Monking na floresta, mas Blondina diz achar que vai dar certo. Pouco depois, vemos que a Monking aparece meio de fininho. Blondina simplesmente se joga em cima dele o abraçando. Enquanto ela o aperta, ela imagina que da última vez que ele se ausentou, foi porque ele tinha crescido. Mas ela imagina que dessa vez, foi por causa da sua época de acasalamento, Blondina imagina que mesmo na época de acasalamento ele foi visitá-la. Ela então escora nele e fica aconchegada. Enquanto isso, ela fica observando ele e se perguntando como pode ele ser tão lindo assim. Ele tem um corpo com curvas gentis e uma mandíbula poderosa. Ele também tem um pelo bem brilhante e seus olhos são como fogos de artifícios. Ela chama pelo nome dele e fala que ouviu dizer que é época de acasalamento. De forma engraçada, ele fica perguntando onde ela aprendeu isso, mas ela pergunta do que ele está falando. Ela fala que ele é mais novo que ela. Assim ela diz que aprendeu isso dois anos na frente dele. Enfim, ela fala que ouviu dizer que essa é a época de acasalamento das feras. Ela pergunta se isso se aplica também aos leopardos. A Monkin pergunta se ela está comparando ele com uma fera normal. Ela se alisando nele e disfarçando. Fala que é claro que não. Ela fala que ele é repleto de poder divino. Assim ela fala que o que ela estava tentando dizer é que os humanos não fazem esse tipo de coisa com qualquer pessoa. Ela fala que para as feras pode não importar com quem fazem isso. Como se fosse uma professora, ela explica que se um humano beijar qualquer pessoa, ele vai ter uma má fama e vai ser chamado de coisas como adúltero ou luxurioso. Ela fala que pessoas que fazem isso serão tratadas como pessoas má. Ela meio envergonhada. Fala que considerando que eles tiveram aquele tipo de contato físico, se ele fizer isso com outra pessoa, ele poderia ser considerado um cafajeste. Ele de forma irônica pergunta se ela está tentando dizer que se ele não quiser se tornar uma fera vulgar. Ele deverá ter esse tipo de contato físico somente com ela. Ela fica meio que perdida. Ele então olha bem para ela e fala que ela não entendeu direito o que ela mesma disse. Lambendo ela, ele fala que ela é muito inocente. Em tom de brincadeira, ela chama ele de gato bobo e o empurra mandando parar com isso. Assim a Monkin dá um miado imitando um gato. De forma engraçada, Blondina fica zoando ele falando que uma fera desse tamanho fica miando feito um gatinho. Ele dá uma lambida no pescoço dela que faz ela se arrepiar. Ela fala que já falou para ele parar com isso. Ela o empurra e fala que ele é ousado. Ela pergunta por que ele está fazendo isso na forma de leopardo. Ele fala que ela iria ficar ainda mais frustrada se caso ele estivesse na sua forma humana. Assim ele diz que tem medo que algo aconteça. Por isso ele está dando um tempo para ela se acostumar. Ele volta a roçar nela e fala brincando para ela entender que ele não pode se controlar porque está na época de acasalamento. Enquanto isso, a invejosa taputaça se lembrando que Blondina foi a campeã do concurso de caça. Tudo por culpa de uma fera selvagem. A maldita quer a qualquer custo encontrar uma forma de dominar os chinsos. Logo alguém bate na porta avisando que o Duque Felipe quer ver ela. Assim ela autoriza e logo vemos ele saudar ela. Ela pergunta a ele se as coisas estão indo bem. Ele afirma que sim e fala que a decifração dos livros antigos estão progredindo bem. Além disso, a localização do templo está sendo descoberta rapidamente. Esses dois estão tramando. Felipe pergunta como eles vão descobrir quem é o descendente de Barahã usando esse tal templo. A invejosa fala que lá foi onde o Deus do começo viveu. De acordo com a lenda passada entre a família imperial, há uma lança na entrada do templo. Se você tirar essa lança e colocar a chave, você vai poder entrar no lugar onde esse Deus viveu antigamente. A maldita se achando a última coca do deserto, fala que se o verdadeiro descendente de Deus entrar nesse templo, uma harpa vai ressoar pelo local. Ela fala que já encontrou uma pessoa de cabelos e olhos dourados. Ela diz acreditar que essa seja a pessoa que é o descendente de Barahã. Ela se refere ao mesmo capanda que Blondina viu quando foi atacada na floresta. Ela fala que o que resta agora é somente encontrar o templo. Felipe pergunta se a pessoa que ela diz ser o descendente não for de fato descendente. O que ela fará? Ela fala que se for esse o caso. Então eles apenas vão ter que continuar procurando. A serpente com um olhar maligno. Fala que se o loiro não for o descendente, ela vai apenas matar o pedaço de lixo inútil que fez ela perder tempo. Enquanto isso, Vemos que Amonkin e Mageto estão trocando um papo de homem para homem, ou melhor, de leopardo para pardal. Amonkin fala que ouviu dizer que os humanos têm uma tradição que impede eles de passar uma noite juntos antes de se casarem. Mas o pardalzinho não parece estar na mesma vibe de Amonkin. Assim, Amonkin pergunta o que ele deveria fazer se ele quisesse se casar com uma humana. O Mageto fecha a cara e pergunta se Amonkin está perguntando para um pardal a respeito de casamento humano. Amonkin manda ele esquecer e fala que ele já pode ir. Mas o pardalzinho fica pistola perguntando se Amonkin chamou ele só para isso. Ele fala que sua casa não é pertinho. Ele também fala que Amonkin está bem estranho hoje. Assim, ele sobe na cabeça do Amonkin. Amonkin pergunta se deveria ir apenas perguntar para algum humano. Mas o pardalzinho diz que depois pode perguntar para Blondina como os humanos se casam. Amonkin fica bravo e fala para ele não perguntar para ela nunca. De forma engraçada, ele fala que se Mageto perguntar para Blondina, ele irá o engolir inteiro. O pardalzinho fica gritando e dizendo que Amonkin sempre ameaça de comê-lo. Ele fala que Amonkin é cruel e diz que vai contar tudo para Blondina. Mas Amonkin diz que está falando sério. Ele fala que se Mageto contar para Blondina, ele vai destruir ele e o ninho dele. Assim, o pardalzinho sai voando e falando que Amonkin é realmente malvado. Amonkin então supõe que pode perguntar para aquele Zé Ruela. Acho que ele se refere a Larte. Mas não. Ele estava falando do Leopardo Shanti. Amonkin aparece chutando Shanti e perguntando como os humanos se casam. Mas o Leopardo, desentendido, fica perguntando do que Amonkin está falando. Amonkin fala que é de casamento. Ele fala que é de casamento que ele está perguntando. Shanti suspira e pergunta porque ele está perguntando essas coisas sem sentido logo agora. Amonkin fica puto e pergunta se por acaso Shanti não sabe o que é casamento. Amonkin fala que Shanti está namorando com a Arla então deveria saber. Shanti fica aliviado porque ele pensou que tinha arrumado o problema de novo. Ele então explica que se confessou para Arla e deu de presente um servo para ela. Ele fala que também colheu um monte de morangos da montanha para a mãe dela. De repente ele só vê Amonkin saindo mais voado que um ajato. Shanti fica só com a cara de tacho. Ele imagina que Amonkin é esquisito demais. Ele fala que se ele não queria ouvir seus conselhos. Por que ele foi perguntar então? Assim já vemos uma jovem serva do palácio caminhando. De repente ela escuta alguém chamá-la. Vemos que é o Amonkin na forma humana. Mas ele não dá muito papo e vai direto ao ponto. Ele pergunta onde está o imperador. A jovem se curva diante dele e fala que o imperador está na construção azul. Amonkin nem espera ela terminar de falar e já vai indo. Vemos que ela fica admirada ao ver ele se transformar em um leopardo. Ela imagina que ele é realmente grande e lindo como dizem os rumores. Já dentro do palácio. Um servo nota a presença dele e imagina que ele parece ser um enviado que se perdeu enquanto caminhava pelo palácio. O servo se aproxima de Amonkin e fala que o guiará até o imperador. Assim o servo leva até um local cheio de pessoas que também estão aguardando para falar com o imperador. Amonkin não parece estar muito alegre em ter que esperar. Ele se pergunta quando será a sua vez. Ele imagina que não acha que seria uma boa ideia encontrar com o imperador. Logo em seguida, um homem que se apresenta como Maharin, diz achar que é a primeira vez que vê Amonkin por ali. Assim ele pergunta se pode saber quem ele é e de onde ele é. Amonkin diz seu nome e fala que é da floresta. Assim o cara estende a mão para Amonkin e fala que é um prazer conhecer ele. Ele também fala que se Amonkin tiver algo que esteja com dúvida, ele pode se sentir livre para perguntar. Amonkin então pega na mão do homem enquanto o cara fica imaginando que provavelmente ele vai ver Amonkin em competições futuras. Assim ele supõe que deve intimidar Amonkin um pouco. Amonkin. Amonkin. Obrigado.